Fala galera, beleza? Vou esperar aqui alguém entrar, só um minuto, só pra ver se o áudio tá legal. Sempre tive problema com o áudio. Gui Rodrigues, tá beleza o áudio aí? Tá ouvindo? De boa? Só dá um ok aí, pra saber se o áudio tá legal. Da última vez a gente teve problema com o áudio. E aí confirmando, eu dou continuidade aqui. Tá sim, valeu cara, obrigado. Lembrando, as lives ficam sempre gravadas aqui no feed, então quem perde o momento aqui ao vivo não tem problema, consegue ver depois. Segunda coisa, lembrando no dia 22 de outubro, quinta-feira que vem, tá chegando o dia, graças a Deus. Dia 22 de outubro nós vamos abrir, nós vamos dar um aulão explicando basicamente todos os conteúdos que passaram aqui pelas lives e nós vamos abrir a vaga pro curso, tá? Então no dia 22, quem tiver lá no aulão vai ter, vai ganhar um, vai ter um brinde lá pra galera que participar do aulão. E pra participar do aulão lá e por onde nós vamos enviar o conteúdo todo, o link pra poder entrar e tal, é no nosso grupo de WhatsApp. Então aqui na bio tem um site, você precisa se inscrever no site e aí você recebe um e-mail com o link do WhatsApp, aí você já participa do grupo. Na live anterior, eu tinha falado com vocês que nós já somos, a comunidade cresce cada dia mais, nós já estamos no quinto grupo, quer dizer, estamos indo pra 1250 pessoas só em grupo de WhatsApp. Eu não esperava, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui o tempo todo e o cachorro deu uma latidinha aqui agora. Então agradecer por estar aqui presente todos os dias e aí consumindo todo esse conteúdo que é legal, eu quero trazer conteúdo bom pra vocês o tempo inteiro. E eu fiquei assustado, foi muito rápido o crescimento. Nosso Instagram tem menos de duas semanas, nós estamos quase batendo 500 seguidores e vamos continuar trabalhando pra trazer melhor isso. Tá galera, então é o seguinte, hoje eu vou trazer um pouquinho de dólar, eu tive umas perguntas sobre dólar aqui nas caixinhas de perguntas. Geralmente a pessoa já vai direto pro dólar, quer operar dólar, porque dólar a pontuação dele vale mais, né? Então o pouquinho que ele mexe você ganha mais dinheiro, o índice é um pouquinho mais lento, o dólar é mais rápido, o retorno que você tem é melhor. Uma coisa que eu acho interessante do dólar é o seguinte, a relação do dólar é boa. O que eu falo, você vai ser vitorioso no mercado se você entrar em operações que te dão, tipo assim, 3 de ganho pra 1 de perda, por exemplo. Essa é uma relação muito boa, porque você pode errar 3 vezes, se você acertar 1, você tá no 0 a 0. Você empatou. Então o dólar fornece isso. Bem, eu curto o dólar por esse ponto. Você bota ali 3 pontos de stop de dólar e aí tu pega 10 pontos e aí tu bota 3 vezes no bolso e não é difícil fazer essa relação. Se andar 3 pontos contra você, é porque você tava na posição errada mesmo. Porque dólar ele é tendencioso, né? Ele consegue andar ali uns 10 pontos tranquilo e te dar essa operação, tá? Mas eu queria trazer pra vocês a parte técnica do dólar. Pra que que serve? Ele é um produto de proteção. Eu acho que até com essa live eu vou mudar um pouco a cabeça de vocês em alguns sentidos. O dólar é um produto de edge. Edge é proteção. Geralmente o cara tá posicionado em papel. O papel que eu falo é ação. Ele tá em ação e se ele acha que as ações vão cair, ele compra dólar. Porque basicamente tem uma relação. Essa relação às vezes ela se perde, às vezes ela volta, mas ela tem uma relação de que bolsa pra baixo, dólar pra cima, bolsa pra cima, dólar pra baixo, né? É uma relação inversa. Então o dólar serve muito como um produto de proteção. Eu acho que o dólar, ele tem mais função técnica do que realmente a pessoa vai ali e deseja operar dólar. Se ele acha que o dólar vai subir ou vai cair. Geralmente o cara tá fazendo proteção, o cara tá fazendo edge, tá? Eu trouxe pra vocês hoje aqui, eu vou mostrar aqui um tipo de operação, uma operação que existia, que eu acho que não existe mais. Ela acabou. Que era uma operação de estrangeiro. Estrangeiro vinha pra cá, pro Brasil. E aí eu acho que eu vou conseguir explicar um pouco pra alguns aí que... Isso, você tem que conhecer o ativo, o princípio, os fundamentos do ativo. Com certeza, isso aí. Se você conhecer o ativo e a parte técnica dele, você opera ele muito melhor. Voltando aqui. Existe uma operação, já falei antes aqui, que o estrangeiro fazia no Brasil. Eu vou acabar explicando porque que o dólar subiu há pouco tempo, tá? Eu vou acabar explicando e vou também mostrar porque que muita gente que opera dólar olha a taxa de juros do país, explicando um pouco dessa operação. Deixa eu trazer aqui pra vocês rapidinho. Eu vou virar a câmera. Porque eu fiz uns slidezinhos aqui. Eu tô ficando bom nisso, cara. Ó, tô ficando bom. Fiz uns slidezinhos pra contar uma historinha pra vocês. Tá, galera. Então vamos lá. Eu vou me pôr no lugar de um investidor americano, tá? Eu agora tô aqui com um milhão de dólares. Eu sou um investidor. Tô lá no país, sentado lá na minha cadeira de balanço lá. Tá? E aí eu tenho a opção de emprestar o dinheiro pro meu país. Então você pega a taxa de juros americana, ela tá na casa acho que de 2%. Estavam começando até em zerar a taxa de juros. Pra que que serve essa taxa de juros? Ela é o que o país paga se você emprestar o dinheiro a ela, tá? Então você pode ser como se fosse um banco pro país. Você pode emprestar o dinheiro pro país. Aí o americano, ele tem a chance de emprestar o dinheiro pro país dele e receber 2% ao ano. Aí ele fala, putz, mano, eu tenho aqui um milhão de dólares. Eu vou emprestar um milhão de dólares pro meu país e eu vou ganhar 20 mil dólares no ano. Ah, eu acho que com um milhão eu faço mais dinheiro em outros negócios. Não é muito interessante. Só que eu vou pegar aqui, vou mais um slide aqui, vou passar um slide. Eu trouxe aqui uma figura, não é do Brasil, né? Mas não tinha outra, eu trouxe essa que parecia um pouquinho mais. Eu acho que isso é a África. Eu sou bom em conta. Em número. Em geografia eu sou meio ruim. Tá? Então, assim, o americano tá lá sentadinho na cadeira de balanço dele. Aí ele quer ganhar dinheiro sem fazer nada. Ele é preguiçoso. Ele quer ganhar dinheiro parado. Aí ele vai e fala assim, poxa, eu não vou botar aqui no meu país, não me agrada. 20 mil dólares por ano, não me agrada. Deixa eu ver um país aqui que tem taxa de juros alta. Eu trouxe um cenário, esse cenário é de 2016. Acho que naquela época de eleição de Dilma ali, a nossa taxa de juros deu uma disparada. E aí ele fala, poxa, o Brasil tá interessante aqui, 14% a um ano. Eu tenho dois no meu país, então eu vou levar meu dinheiro pro Brasil, tá? Então o estrangeiro pega um milhão de dólares dele, ele vai lá, vou botar meu dinheiro lá no Brasil, porque aí eu ganho dinheiro sem fazer nada, sentado aqui na minha cadeira de balanço, melhor do que no meu país, tá? Então, avançando aqui mais um pouquinho, ele pegou lá o um milhão de dólares dele e trouxe aqui pro Brasil. No mesmo cenário de 2016, o dólar tava 3,90, tá? Eu dei uma pesquisada aqui. Então eu transformei um milhão de dólares do americano em 3 milhões e 900 reais e 900 mil reais. Então o milhão de dólares dele virou 3 milhões e 900 mil reais aqui. Ele vai aplicar isso aqui na nossa taxa de juros. O que que é essa taxa de juros, Renan? Isso aqui é o que o país vai pagar por ano pra você, ao ano, se você emprestar o dinheiro a ele, tá? Então, quem vai pagar isso? A gente. No final, a gente vai pagar. Porque a gente vai pagar imposto e eles vão ter que pagar isso. O certo, eu acho que era eles emprestarem dinheiro tipo BNDES, fazer render dinheiro pra depois pagar essa dívida que ele tá pedindo dinheiro emprestado, né? Mas não é muito bem assim que funciona aqui no nosso país. Então o americanozinho sentado lá na cadeirinha dele, ele pega o dinheirinho dele e traz pro Brasil. transforma em real. Transformando em real, ele aplica na nossa taxa de juros. Agora a gente tá devendo 14% de 3 milhões e 900 ao americano que tá lá no país dele, tá? Então, galera, vamos lá. Ele pegou, aplicou os 3 milhões na taxa de juros e aí a gente multiplicando aqui por 14%, esse americano sentado na cadeirinha dele lá, preguiçoso, não quer fazer nada, não quer trabalhar não, ganhou aqui da gente 546 mil reais no final de um ano, tá? Então, só emprestando o dinheiro pra gente, ele conseguiu ganhar 546 mil reais. Aí você fala, pô, Renan, eu gosto de dólar barato. Dólar barato, gente, dólar barato, antigamente, o dólar barato tava no nosso país por uma taxa de juros. A nossa taxa de juros era alta, os americanos traziam bastante dólar pra cá e a gente tinha dólar barato. Então, porra, eu gosto de dólar porque eu gosto de viajar, mas no final você paga as contas, porque você tem que pagar os juros daquele americano que tá trazendo dólar pra cá. E no final eu vou explicar. Aí você vai falar, tá, Renan, se baixar a taxa de juros, ele vai tirar o dólar, o dólar vai subir, que foi o que aconteceu ultimamente, né? A taxa de juros, nossa, caiu pra 2, o dólar disparou pra 5, quase 6 reais. Aí você entende, porque se o cara ganhava 2%, ele tinha o direito de ganhar 2% no país dele. Ele ganhava 14 aqui. Era interessante. Mas pra ele ganhar 2, ele não precisa trazer pra cá. Ele leva o dinheiro de volta pro país dele e aplica lá no país dele ou leva pra um outro país que tem taxa de juros alta. Entendeu? Porque ele não quer trabalhar, ele quer ganhar dinheiro sentado. E aí a gente tem que pagar. Ele ficou 546 mil reais mais gordinho. O americano que emprestou dinheiro aqui pro Brasil, tá? Então vamos lá. Chegou no final do ano, ele decidiu tomar o dinheiro dele de volta. Ele pegou os 3 milhões e 900, juntou com o que ele ganhou, 546 mil reais, e agora ele tem a bagatela de 4 milhões e 446 mil reais. Eu tinha feito a transformação do dólar dele a 3,90. Por exemplo, tá aqui, ó. 3,90. Então eu fiz a mesma transformação. Mas eu depois vou explicar por quê, o que que ele pode fazer, pra que que serve o dólar, pra ele nesse tipo de operação, tá? Esse é o tipo de operação que existia muito aqui no Brasil. Então, o cara foi lá, ganhou 546 mil, e agora ele tá com 4 milhões e 446. Se a gente pegar e reverter de volta pra dólar, ele agora tem 1 milhão 140 mil dólares. Lembrando que lá no começo do ano, ele tinha 1 milhão, sem fazer nada, sentadinho na cadeira dele. Investindo dinheiro aqui no país, emprestando dinheiro pro Brasil, pro Brasil decidir o que vai fazer com o dinheiro dele, emprestando dinheiro pro Brasil, ele agora, no final do ano, tem mais 140 milhões de dólares na conta dele, tá? Ele veio pro Brasil, trouxe, emprestou dinheiro, ganhou sentadinho lá no país dele, e agora ele voltou lá pro país dele, que ele quer gastar esses 140 milhões de dólares. E por que que ele faz isso, não? Porque lembra que no país dele, ele ia ganhar 20 mil dólares? Se ele emprestasse o dinheiro, 1 milhão dele ao país dele, ele ia ficar no final de ano com 1 milhão, e 20 mil dólares. E emprestando dinheiro aqui ao Brasil, ele consegue 1 milhão e 140 mil dólares. Isso, acho que é sete vezes maiores, não é isso? Então ele ganha sete vezes mais o dinheiro dele, aqui no... trazendo o dinheiro aqui pro Brasil, de forma bem segura, porque ele bota isso na renda fixa, né? Ele bota isso, tipo, no tesouro. Ele vai lá no tesouro Selic, aplica, espera o ano passar, e quando volta no final do ano, ele tá a 140 mil dólares, mais rico, sem quase risco nenhum, tá, galera? Então, por que que eu trouxe isso aqui pra vocês hoje? Por que que eu tava falando sobre o dólar? Por que que eu acho que dólar é produto de proteção? E por que... E pra que que vocês precisam entender, assim, o dólar? Galera, esse cara que traz o dinheiro pra cá, eu fiz a conversão perfeita, ele trouxe a 3,90, e levou de volta a 3,90, tá? Mas se por algum motivo o dólar desvalorizar, se ele cair pra 2,90, quer dizer, ou ele subir, se ele cair, ele ganha mais. Se o dólar... Se ele traz o dólar pro Brasil, a 3,90, e quando ele... Num ano seguinte, ele quer levar o dólar de volta, o dólar tá a 2,90, ele ganhou mais. Ele ganhou mais ainda. Ele ganhou aqui, mais uns 400 mil dólares aqui. Ele vai voltar pra casa dele com 1,5 milhão, basicamente. Ele ganhou 50% do dinheiro dele. Se o dólar... Se o dólar caísse 1 real. Se o dólar caísse 1 real, ele ganhava mais ou menos 50% do dinheiro que ele trouxe, tá? E aí, se o dólar subir, Renan, o que acontece se o dólar subir? É... Quando... Por que que eu falo que é produto de proteção, tá? Porque quando ele vai fazer essa conta, de trazer o dinheiro dele pra cá, pra emprestar o Brasil e voltar lá pra casa dele, ele precisa comprar dólar na bolsa. Comprar ali, o mini dólar que a gente conhece. Ele faz uma conta pra ter noção de quanto ele ganharia. Ele já sabe quanto ele vai ganhar no final do ano, porque é renda fixa, né? Renda fixa a gente sabe qual é a taxa de juros e quanto a gente vai ganhar. E aí, ele faz uma conta e ele sabe que ele tem que comprar tantos contratos de dólar, por exemplo, tá? Então, se o dólar subir, por exemplo, pra 4,20, 4,30, ele estaria perdendo dinheiro, porque quando ele fosse dividir os 4 milhões dele por 4 e pouco, dividindo, isso aqui ia dar menor. Só que comprado em dólar na bolsa, ele neta essa operação. Netar é zerar ela. Não interessa se o dólar subir ou cair. Se cair, ele ganha aqui, na conversão. Se subir, ele ganha na compra que ele fez, tá? É a compra que ele fez na bolsa em contratos de dólar. Então, ele netou a operação. Essa é a operação mais segura que existe no mercado. O americano vinha pra cá, botava o dinheiro aqui, esperava o ano passar e ficava 10% mais rico. Sem risco nenhum. E a gente pagava essa conta, tá, galera? É por isso que eu trouxe pra vocês, pra mostrar. Eu trouxe pra vocês entenderem por que que juros tem correlação com dólar por causa desse tipo de operação, que quanto mais o dólar, mais os juros caem, a gente tá falando aqui, deixa eu voltar, a gente tava falando de um juros de 14% por ano. Se esses juros caem pra 7% por ano, que é a metade aqui, ele já não ia ganhar 546 mil. Ele ia ganhar 200 e pouco. Deixa eu tirar o áudio aqui. Ele já ia ganhar 200 e pouco. Eu quis mostrar isso justamente pra você entender que dólar é produto de proteção. Ele serve pra um cara que vem fazer uma operação estruturada no país e aí ele precisa se proteger, porque se o dólar mexer, ele pode tá perdendo em vez de ganhando dinheiro na operação dele, tá? Então, se o dólar caísse, ele ia ganhar mais. Se o dólar subisse, ele ia começar a perder. Então, se ele tem medo do dólar subir também no país, por algum motivo, ele vai lá e se protege. Aí você nunca entende, ai, nossa, caramba, o dólar era pra tá subindo, era pra tá caindo, tá subindo. Por quê? Porque o cara tá fazendo proteção, ele precisa comprar dólar. Quando ele traz dinheiro do país pra cá, ele entrega dólar e compra contrato de dólar na bolsa pra poder netar a operação dele, tá, gente? Então, aqui eu acabei explicando dois cenários que a gente vive no, 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 dois cenários, não, um cenário e o porquê do dólar ali tá na bolsa, tá? O dólar é um produto, ele serve como proteção. Se você for operar dólar já com essa cabeça, agora, depois dessa aula, você já vai operar dólar de forma diferente. Eu, por exemplo, eu opero dólar vendo o saldo corretora, porque eu gosto de ver o que que ele tá fazendo. Se ele tá comprando, eu já imagino qual operação que ele tá fazendo, se ele tá vendendo, eu imagino que ele tá saindo fora. E o cenário de agora, por que que nosso dólar disparou? Porque nossa taxa de juros anual caiu pra 2%, tá? Então, já não é conveniente do americano deixar o dinheiro dele aqui. Ele pega e volta o dinheiro dele pro país pra levar pra um outro país ou até deixar no dele mesmo, tá? Então, o dólar é produto. Quanto mais tem, mais barato ele fica. O americano tá tirando o dólar dele daqui, tá levando pro país dele, vai ficar mais caro. É o que tá acontecendo hoje. Deixa eu voltar a câmera aqui pra frente. é o que tá acontecendo hoje aqui com a gente, galera. O nosso dólar tá disparando, mas a nossa taxa de juros tá diminuindo bastante. Isso serve também pra um tipo assim, o cara não quer trazer pra renda fixa, o cara quer trazer mesmo pra bolsa. E aí eu vou entrar num cenário que eu acho, com tudo que eu estudei, eu acho que a gente tá andando por um caminho certo, um cenário mais perfeito. porque, vou dar um exemplo, o cara quer trazer o dinheiro dele pra bolsa e aí ele traz dólar pra aplicar em ações, que é muito melhor do que ele aplicar na renda fixa. Não melhor pra ele, melhor pra gente, que eu tô dizendo. Porque na renda fixa, com os juros que tava, ele ganha dinheiro parado. Agora ele tem que se mexer um pouco, ele tem que correr um pouco de risco, ele tem que estar nas ações e estar disposto àquela oscilação da ação. Só que conforme ele traz dólar pro país e bota nas ações, ele tá enriquecendo as empresas daqui. Isso vai gerar mais emprego e tudo mais. Toda essa, toda essa, essa, todo esse conjunto de mais dinheiro na empresa, empresa maior, a empresa abre mais lojas e aí dá mais emprego e gera toda aquela bola de neve. Outro ponto legal, o nosso país para de ter que pagar juros aos outros, né? Nosso juros cai, o cara tira o dinheiro dele aqui, a gente não precisa pagar mais ninguém. E aí quando o cara quer deixar o dinheiro dele aqui, a gente paga 2%. Antigamente pagava 14%. A gente fica mais enxuto pro país, tá? Então, a explicação de hoje, eu acabei trazendo um tipo de operação estruturada pra poder botar na cabeça de vocês que dólar serve pra proteção. Quando você for operar dólar, eu acho legal você ver o saldo corretora, porque se você sabe o que que se o estrangeiro tá comprando muito dólar, você imagina que ele tá trazendo dinheiro pro país e ele tá fazendo proteção. Geralmente, quando ele faz isso, ele não agride. Por isso, o dólar não sobe. Aí você fala, porra, o cara tá comprando, então era pro dólar tá subindo, mas o dólar não sobe. Por quê, gente? O preço só sobe o vendedor tá aqui num preço mais alto e o comprador tá aqui num preço mais baixo. O preço só sobe se o comprador decidir agredir o vendedor, se ele pular uma casinha pra cima. E o preço cai pelo mesmo fator, se o vendedor agredir o comprador. Então, o cara que faz proteção em dólar aqui, ele não agride. Ele deixa uma ordem ali pendurada e a hora que o vendedor agride ele aqui, ele vai e entra na operação. Então, ele não faz preço, tá? E aí, se eu vejo um estrangeiro por exemplo, comprando muito dólar, muito dólar, com uma taxa de juros alta, assim, por exemplo, eu vou querer entrar na ponta contrária. Se eu já vejo o cara saindo porque a taxa de juros tá caindo, ele vai tá vendendo dólar. Eu vou entrar na ponta contrária, eu vou tá comprando, que é o que aconteceu agora. O dólar pegou e deu uma disparada. Então, a maioria dos operadores de dólar, ele fica com uma telinha de juros do lado, DI, né? Ele fica olhando o DI, e aí, se for um dia que o DI anda muito, o dólar geralmente anda na outra posição. Porque o cara vai tá fazendo a operação e se protegendo no dólar, tá? E outra coisa que mexe muito com o dólar é a bolsa. A bolsa tá caindo, a melhor proteção é você comprar dólar. Você tá posicionado em várias ações. Você acha que você vai perder dinheiro ali? Geralmente, quando essas ações estão caindo, o dólar tá subindo. então, você compra dólar. É um produto totalmente de proteção. Não vejo por que tradar o dólar com cada um com seu viés. Você tem que entender realmente o que tá acontecendo no dólar pra você poder ter um resultado expressivo nele, tá? Então, eu trouxe um pouco do índice, um tipo de operação estruturada e hoje eu trouxe um tipo de operação estruturada de dólar pra vocês começarem a entender por que que eu não gosto de análise gráfica, tá, gente? Eu não curto análise gráfica porque eu prefiro ver isso aqui acontecendo, que eu sei o que o cara tá fazendo e aí eu tô sempre entrando ali junto com ele seguindo a mesma onda dele porque eu sei que ele vai empurrar pra um lado e não tem outra opção. É pra aquele lado e a gente tá sempre junto. Você opera contrato de dólar? Sim, Ruzi. Eu opero contrato, eu opero dólar bem pouquinho, eu não fico o dia inteiro nem em índice nem em dólar mas as operações são bem curtas e eu pego o meu trocado e saio fora. Não sou funcionário de bolsa, né? Eu acabo de operar 10, 11 horas da manhã eu já acabei de operar e eu tô saindo fora. O dólar eu opero dessa forma que eu tô conversando aqui. Eu olho o saldo corretora e vejo posições que os estrangeiros estão fazendo e tento entrar sempre na posição dele tento entrar sempre a favor dele. Aí eu falo um pouco a análise gráfica ela funciona muito nessa hora quando eu já sei o que eu vou fazer e eu quero procurar um ponto de entrada aí sim eu posso usar um pouco de análise gráfica mas pra um mercado geral eu não bato olho em análise gráfica assim. Pode me dar um tipo de operação de venda mas eu sabendo que o dólar vai subir e eu não entro nela eu só entro se a análise gráfica me der posição de compra. O dólar tem correlação com o DI isso aí é correlação direta né cara juros caem se você pensar num cenário de maior tempo por exemplo é perfeito desde quando o Paulo Guedes quando o Bolsonaro ia entrar e o Paulo Guedes já vinha falando por exemplo que ele ia baixar a taxa de juros do país você tinha basicamente duas opções vender taxa de juros e poder ficar vendido nela e nossa tem muita gente ganhando dinheiro em taxa de juros e e comprar dólar comprar dólar também era uma opção porque aquilo que eu falei eu te mostrei aqui um tipo de operação a taxa de juros vai caindo o cara que tá aqui o americano que tá aqui com o dinheiro dele ganhando dinheiro sentadinho lá parado ele começa a vozar fora entendeu ele vai mete pé porra o juro lá não tá muito legal eu vou meter o pé e aí ele começa a tirar dólar do país ele vai tirando dólar do país o dólar vai subindo vai subindo vai subindo vai acabando o produto vai diminuindo o preço dele vai aumentando quanto mais produto tem no país você imaginar dólar como produto o preço vai diminuindo tá então é eu acabei explicando aqui um pouco do dólar e trazendo um pouco de país também né porque que eu acho que o que o país tá no caminho certo nossa taxa nossa taxa de juros tá cada vez menor é melhor pra gente que que pretende comprar um carro financiado uma casa alguma coisa do tipo cada vez os juros diminuem e se a gente ficar por anos aí nessa taxa de juros o banco vai ter que cada vez se apertar mais e baixar a taxa de juros dele a gente deve menos dinheiro ao estrangeiro o estrangeiro vai querer sair fora e aí se o estrangeiro decidir voltar ele precisa voltar pro risco e trazendo pro risco pra onde ele vai trazer o dinheiro pra bolsa ele precisa trazer pras bolsas não mais pra renda fixa ele trazendo o dinheiro dele pra renda fixa o dólar volta a baixar porque vai ter muito dólar no país só que ele faz isso trazendo emprego não não levando o dinheiro nosso embora tá ele vai fazer isso trazendo o dólar pra cá e investindo nas empresas ele vai botar Vale Itaú Ambev essas empresas começam a crescer e começam vender mais e abrir mais lojas e aí vai geração de emprego e o dinheiro rola né então fica um cenário muito melhor pro nosso país eu acabei trazendo um cenário macro né assim mas é pra botar na cabeça de vocês que o dólar tem uma função o produto tem um ele tem uma função técnica e você precisa entender todas as funções técnicas de cada produto antes de sair tradando tá você vai ficar um trader muito mais consistente se você procurar fundo qual o porquê pra que dólar pra que existe o dólar na bolsa em vez de sair tradando aquilo ali como se fosse um equioption da vida que você acha que vai subir você compra você acha que vai cair você desce e aí todo mundo só perde dinheiro ali porque não tem função nenhuma né ali é um uma casa de aposta mais ou menos é eu acabei falando da equioption porque eu recebo perguntas toda hora você trade equioption não pelo amor de deus sai fora disso isso aí não é vida isso aí não tem função nenhuma então eu não vou entrar em mercado que que não tem função nenhuma eu prefiro tá aqui na bolsa é é especulando em cima dos produtos que a bolsa tem e suas funções tá então galera acho que acho que por hoje foi legal trouxe mais um produto mais um produto pra vocês e vou continuar trazendo mas tem as lives vão continuar até o dia 22 e dia 22 nós vamos ter o aulão lá explicando tudo sobre o curso e abrindo a vaga pra todo mundo tá todo mundo que estiver interessado aí é obrigado rapaziada obrigado aí pela presença de todo mundo cada dia a gente cresce mais um pouquinho e bora pra frente valeu rapaziada boa noite pra todo mundo bom domingo e amanhã tem bolsa